Matheus Vieiro joga o primeiro torneio no Paraguai de 3 a 8 de abril. O segundo acontecerá de 10 a 15 de abril. Ficou muito feliz, estou treinando bastante, treinando dois períodos aqui em São Paulo. E fiquei muito feliz em receber a notícia que eu posso jogar um torneio nível mundial. E agora estou fazendo mais alguns ajustes, porque semana que vem eu viajo já para o torneio. O tenista tem 17 anos, começou a treinar com 7, com 10, começou a competir. Coleciona títulos, vamos falar dos últimos, aonde conquistou a credencial para o Mundial. Eu joguei ano passado o Copa das Federações, que é um torneio que eu representei o Paraná, que é inter-estados, é todos os estados, contra todos os estados. Quando eu tornei campeão, na categoria de 16 anos, e esse ano eu ganhei o Brasileiro também, na categoria de 18 anos, ali em Londrina. E aí também deu vaga para ir para o Mundial. O Matheus é de Pato Branco, mas está treinando em São Paulo, pelo alto nível. Tive que vir para cá, por causa que aqui tem um nível um pouco mais forte, tem mais atletas da minha idade também, quando eu posso treinar, mais pessoas do meu nível, assim, um pouco melhor também, tem alguns piores, mas tem mais melhores, e aí estou conseguindo treinar melhor aqui. Os treinos são bastante intensos, ainda mais com a competição internacional se aproximando. O meu treinador é o Thiago Alves, ex-top 80 do mundo. E aqui em Pato Branco, quem que te treinava? Ah, meu pai, o Rafael Viejo. Bastante exigente? Ah, bastante. Para ajudar na viagem ao Paraguai, que são 17 dias, o Matheus está precisando de um auxílio. Qualquer forma pode me ajudar, pode ir lá no Instavel, postar, pedindo ajuda de todo mundo. O meu Instavel é o Matheus Viejo, tem no Instavel também na Pato Tênis, também, da minha jupadinha lá. E também, se alguém conseguir contribuir com o valor de dinheiro, eu vou ficar muito feliz, porque é algo que estou buscando faz um tempo, já estou treinando, e agora apareceu a oportunidade e eu quero apresentar. O PIX é o 0905-722-1918. O contato é o 46-9108-1315. O que é o 0905-722-1918? Oleh if sc news e- O cliente- O gen grillado,